Mais de 2.500 atendimentos já foram realizados no Centro Respiratório da Swift em Rio Preto. Esses dados são de um balanço dos primeiros quatro dias de funcionamento da unidade que foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Até agora, 849 testes foram positivados e 1.075 deram negativo. A unidade funciona das 7 da manhã até a meia-noite. Olha só, devido à alta demanda de pessoas, a unidade fará mais uma mudança no atendimento. Agora, os portões de acesso do complexo serão fechados assim que o número de senhas referentes à capacidade do local for atingido.